Boa noite. A Polícia Militar de Campos prendeu hoje um homem por tráfico de drogas. Ele transportava 25 quilos de maconha no fundo falso de um carro. O acusado ainda levou a polícia até um sítio em Gruçaí, em São João da Barra, onde foram apreendidos mais 90 quilos de maconha e 27 de cocaína, além de munição. Foi encontrado hoje em Santa Rita de Cássia, distrito de Barra Mansa, o corpo do agricultor Romero Leite, de 33 anos, que estava desaparecido desde ontem. Ele teria sumido após entrar numa represa para consertar uma bomba d'água. A chuva desta manhã provocou alagamentos no interior. Em Cabo Frio, a região central foi a mais atingida. Nos bairros São Cristóvão, Porto do Carro e Braga, também houve inundações. Já na RJ 178, que liga Macaé a Carapebus, a pista ficou cheia d'água na Engazeira, onde um lago transbordou. Próximo da linha, um barranco deslizou. A situação no local já foi resolvida. E em Angra dos Reis, funcionários da empresa responsável pela coleta de lixo fecharam a rodovia Rio Santos em protesto pelo atraso de salários. Eles atiraram fogo em pneus, o que provocou um congestionamento de 2 quilômetros. O tráfego já foi liberado. A Limpar, concessionária que realiza o serviço, alega que o município deve 15 milhões de reais, mas que apenas o Vale Alimentação está atrasado, já que o salário venceu hoje. O Notícias da Redação volta na segunda-feira. Um bom fim de semana a todos e até lá. A 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 B A 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 O que é isso?